As Declarações de Cristo dos Últimos Dias Palavras sobre outros tópicos Trecho Há um verso em um hino da igreja que diz Todos que amam a verdade são irmãos e irmãs. Essa afirmação está correta. Apenas aqueles que amam a verdade pertencem à casa de Deus. Só eles são irmãos e irmãs verdadeiros. Você acha que todos que vão à Assembleia com frequência na casa de Deus são irmãos e irmãs? Não necessariamente. Quais pessoas não são irmãos e irmãs? Aquelas que não aceitam a verdade e são avessas a ela são. Todas elas pessoas malignas. São todas pessoas sem consciência e sem razão. Nenhuma delas são as que Deus salva. Essas pessoas estão destituídas de humanidade. Não cuidam de seu trabalho adequado e correm soltas por aí fazendo coisas ruins. Elas vivem segundo filosofias satânicas e empregam manobras astutas e usam, seduzem e enganam os outros. Elas não aceitam nada da verdade e se infiltraram na casa de Deus exclusivamente para ganhar bênçãos. Por que as chamamos de descrentes? Porque elas são avessas à verdade e não a aceitam. Assim que a verdade é comunicada, elas perdem o interesse, são avessas a ela, não conseguem suportar ouvir a respeito dela, sentem que ela é entediante e não conseguem ficar sentadas. Obviamente, elas são descrentes e não-crentes. Você não deve considerá-las como irmãos e irmãs. É possível que elas queiram se aproximar de você para oferecer alguma vantagem, tentando construir um relacionamento com você na base de pequenos favores. Contudo, quando você lhes comunica a verdade, elas mudam de assunto para conversas triviais, coisas externas como assuntos da carne, trabalho, assuntos mundanos, tendências dos não-crentes, sentimentos ou assuntos familiares. Nada do que elas falam se relaciona com a verdade, com a crença em Deus ou com a prática da verdade. Essas pessoas não aceitam a verdade de forma alguma. Elas nunca leem as palavras de Deus, nem comunicam a verdade, e nunca oram nem realizam devoções espirituais. Essas pessoas são irmãos e irmãs? Não são. Essas pessoas não praticam a verdade. Elas são avessas à verdade. Depois de se infiltrar na casa de Deus e ver que os encontros sempre envolvem a leitura da palavra de Deus e a comunhão sobre a verdade, ou conversar sobre conhecer a si mesmo e comunicar os problemas no desempenho dos deveres, elas sentem aversão no coração. Elas não têm entendimento, nem experiências e nem nada para dizer. Então ficam cansadas da vida de igreja. Elas se perguntam, Para que sempre comunicar as palavras de Deus? Por que falar sempre sobre conhecer a si mesmo? Por que não há entretenimento ou satisfação na vida de igreja? Quando esse tipo de vida de igreja terminará? Quando entraremos no reino e receberemos bênçãos? Elas acham a comunhão da verdade desinteressante e não querem ouvi-la. Vocês diriam que, quando acontecem coisas com essas pessoas, elas buscam a verdade? Que elas podem praticar a verdade? Se elas não estão interessadas na verdade, como podem praticar a verdade? Então, elas vivem segundo o quê? Sem dúvida, elas vivem segundo as filosofias de Satanás. São sempre maliciosas e astutas. Não têm uma vida de humanidade normal. Nunca oram a Deus nem buscam a verdade. E lidam, contudo, usando enganos e táticas humanas e filosofias para os tratos mundanos. O que resulta numa existência exaustiva e dolorosa. Elas interagem com os irmãos e irmãs da mesma maneira como interagem com os não-crentes. Seguem filosofias satânicas, mentem e trapaceiam. Gostam de iniciar discussões e procurar pelo em-ovo. Não importa em que grupo vivam, elas sempre procuram saber quem está alinhado com quem e quem une forças com quem. Quando falam, estão observando atentamente as reações dos outros. Estão sempre atentas, tentando não ofender ninguém. Elas sempre seguem essas filosofias para os tratos mundanos. Para lidar com tudo a seu redor e com seus relacionamentos com os outros. É isso que torna sua existência tão exaustiva. Embora possam parecer ativas em comparação com outras pessoas, na verdade, só elas sabem de suas lutas. E, se olhasse com atenção para a vida delas, você a acharia exaustiva. Para assuntos que envolvem fama, ganhos ou reputação, elas insistem em esclarecer quem está certo ou errado, quem é superior ou inferior, e argumentam para provar seu ponto. Os outros não querem ouvir isso. Eles dizem, você pode falar isso de forma mais simples? Você pode ser mais direto? Por que você tem que ser tão trivial? Os pensamentos delas são muito enrolados e complicados e elas vivem uma vida muito exaustiva sem perceber os problemas subjacentes. Por que não podem buscar a verdade e ser honestas? Por que são avessas à verdade e não querem ser honestas? Então, elas dependem de quê na vida? Depender dos métodos humanos para agir tende a levar a resultados em que a pessoa acaba sendo ridicularizada ou que revelam um lado feio dela. E assim, diante de uma análise mais minuciosa, suas ações, as coisas que passam o dia inteiro fazendo, estão, todas elas, relacionadas à reputação, fama, ganho e vaidade. É como se estivessem vivendo numa rede. Elas precisam racionalizar ou inventar desculpas para tudo e estão sempre falando em defesa própria. Seu raciocínio é complicado. Elas falam muitos absurdos. Suas palavras são emaranhadas demais. Elas estão sempre discutindo sobre o que é certo e errado. Elas nunca chegam ao fim. Se não estiverem tentando obter fama, estão competindo por status e reputação. E nunca há um momento em que não estão vivendo por essas coisas. E qual é a consequência última? Elas podem ter obtido fama, mas todas estão fartas e cansadas delas. As pessoas enxergaram o que elas realmente são. Perceberam que carecem da verdade e realidade, que não são pessoas que acreditam sinceramente em Deus. Quando os líderes e os obreiros ou outros irmãos e irmãs usam algumas palavras para podá-las, elas se recusam teimosamente a aceitar, insistem na tentativa de racionalizar ou inventar desculpas e tentam culpar outra pessoa. Durante as assembleias, elas se defendem, começam a discutir e causam confusão em meio ao povo escolhido de Deus. Em seu coração, pensam, realmente não há lugar para mim argumentar o que falo? Que tipo de pessoa é essa? É alguém que ama a verdade? É alguém que acredita em Deus? Quando ouve alguém dizer algo que não está de acordo com as suas intenções, ele sempre quer argumentar e exige uma explicação. Fica enrolado com quem está certo e quem está errado. Não busca a verdade e não trata a questão de acordo com a verdade-princípio. Não importa quão simples seja a questão, ele tem que complicar tanto. Ele só está pedindo encrenca. Ele merece estar tão exausto assim. Muitos dos problemas que as pessoas enfrentam são auto-infligidos. Elas procuram problemas sem razão. Não ocupam seu tempo com as coisas certas, falando francamente. Esse é o estilo de vida das pessoas absurdas. Algumas pessoas confusas, embora não se deixem enredar pelo que é certo ou errado, têm um calibre tão pobre que não conseguem enxergar nada pelo que realmente é. Elas vivem como porcos, atordoados. Esses dois tipos de pessoas são completamente diferentes. Um se inclina para a esquerda e o outro para a direita. Mas ambos são não-crentes. Essas pessoas, não importa há quantos anos creem em Deus ou quantos sermões ouviram, nunca poderão compreender a verdade, muito menos saber o que é praticar a verdade. Quando confrontadas com qualquer situação, elas nunca buscam a verdade. Ao contrário, vivem de acordo com métodos humanos e filosofias de Satanás. Levam vidas exaustivas e deploráveis. Elas são crentes sinceros em Deus? De forma alguma. Aquelas que não amam a verdade não acreditam realmente em Deus. Aquelas que não conseguem aceitar a verdade de jeito nenhum não podem ser chamadas de irmãos e irmãs. Só aquelas que amam a verdade e são capazes de aceitá-la são irmãos e irmãs. Agora, quem são aquelas que não amam a verdade? Todas elas são não-crentes. Aquelas que não aceitam a verdade de jeito nenhum são avessas à verdade e a rejeitam. Mais exatamente, todas elas são não-crentes que se infiltraram na igreja. Se elas são capazes de cometer todos os tipos de males e de perturbar e interromper o trabalho da igreja, elas são as lacaias de Satanás. Elas deveriam ser removidas e eliminadas. Não podem absolutamente ser tratadas como irmãos e irmãs. Todos que demonstram amor a elas são extremamente tolos e ignorantes. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto